A Prefeitura de Porto Velho, através da Fundação Cultural, entregou as chaves dos box do mercado cultural para três novos permissionários. Os empreendedores que vão expor e vender seus produtos são Geraldo Rocha, Diogo Tolentino e Eva Lohana. Essa iniciativa da Prefeitura é de Deus, porque há muito tempo eu buscava isso, me estabelecer no local, mas como o custo de manter uma loja é muito alto, para mim ficava inviável. De acordo com o presidente da Fundação Cultural, Ocampo Fernandes, esta é a primeira vez em que os box são ocupados de forma democrática, via chamamento público, com grandes projetos condizentes à área cultural. O que nós queremos com o mercado cultural? Que é apresentar cultura, que é trazer o turista, que é movimentar o mercado cultural de dia e de noite. Pois bem, agora nós acabamos de lançar também o edital para a ocupação dos dois restaurantes, dos dois espaços de alimentação dentro do mercado cultural. Então nós separamos a ocupação dos box e agora o da ocupação dos restaurantes. As salas serão utilizadas pelos permissionários por dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, com pagamento de uma taxa mensal de 300 reais. Ocampo lembrou que são cinco box e neste momento, dois ainda estão disponíveis para o recebimento de propostas. Um novo chamamento será aberto em breve para essas unidades, de acordo com o presidente da Fundação Cultural.